O tempo está bom, perfeito para uma boa pulverização, mas o resultado pode não ser o que você espera. Sabe por quê? Se a qualidade da água não for adequada, sua cauda estará comprometida e prejudicará a eficiência dos produtos. E isso é um grande problema. A solução? Condicionador de água Poliflex. Poliflex sequestra os cátions prejudiciais aos herbicidas, reduz o pH e tem efeito anti-espumante. Garanta água de qualidade, uma pulverização eficiente e sucesso no tratamento com o condicionador de água Poliflex.